Olá crianças, tudo bem? Mais uma aula de arte e para nossa aula de hoje vou pedir para você separar além dos materiais que a gente já usa, o caderno de desenho, os lápis de escrever, lápis de cor, de cera, o material que você tiver para colorir vou pedir para você separar também papel sulfite ou papéis coloridos, papéis de qualquer tipo que você tem aí na sua casa vou pedir para você separar uns rolinhos de papel higiênico, aquele que fica no interior do rolinho, se você conseguir uns três vai ser bem interessante para a nossa aula, se não conseguir pelo menos um vai ser legal tesoura e cola para a nossa atividade vou dar um tempo para você organizar esse material e a gente já começa Música 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 Tudo pronto crianças? Então vamos começar Eu quero apresentar para vocês hoje um grande artista, um grande compositor, um grande pianista que viveu lá no século XIX e que foi muito importante para a história da música mundial o nome dela, o nome dele era Camille Sansons aí você deve estar pensando assim, o que professora? Ele? Ele se chama Camille? Sim, isso é uma curiosidade bem importante para a gente aprender lá na França, o nome Camille é um nome masculino e o Camille Sansons então foi esse grande músico, maestro, compositor muito importante na história da música como eu falei para vocês e tem muitas curiosidades sobre a vida dele uma delas é que ele era realmente um prodígio, ele era um grande, grande, grande artista ele era muito bom desde muito pequeno, desde muito cedo é claro que ele foi muito estimulado pela família, ele teve contato com o piano muito cedo e como ele foi tendo esse aprimoramento desde criança, quando ele era adolescente ele já estava assim praticamente famoso, já estava com a carreira dele consolidada bom, mas quem vai contar melhor essa história para a gente vai ser a professora Déa Olá, crianças, tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Déa e vou acompanhar vocês nessa aventura hoje eu quero apresentar para vocês um compositor muito famoso é o Camille Sansons ele era francês, nasceu em Paris em 1835 e desde pequenininho ele foi um prodígio antes dos três aninhos, só para vocês terem uma ideia ele tinha um ouvido afinadíssimo ele ficava ali olhando a tia dele tocar piano e por isso essa tia, que era tia avó ela começou a ensinar piano para ele ainda muito cedo antes dos três anos ele já estava aprendendo piano o básico então vendo que ele tinha talento contratou uma professora da época que era muito famosa com cinco anos ele já fez a sua primeira apresentação acredite, ele foi convidado para tocar piano junto com uma orquestra e ele tocou o concerto número 3 de Beethoven imagine, com apenas cinco anos a mãe dele não queria muito que ele fosse famoso não mas não adiantou né, porque ele ficou famoso então ele foi pianista, ele foi compositor, organista e ele era um músico incrível e ele fez várias, mas várias peças musicais que ficaram famosas como Sansão e Dalila, Dança Macabra aquela que quando tu começa a tocar os esqueletos começam a levantar das suas tumbas e começam a dançar freneticamente depois quando a música acaba eles caem numa pilha de ossos aquela música é dele e também uma que eu vou apresentar para vocês hoje essa vocês vão gostar ele era muito conservador ele gostava das músicas mais clássicas e naquela época, depois da morte dele com exceção de uma parte dessa peça que se chama O Cisne que ela foi bastante tocada, apresentada as pessoas ficaram conhecendo essa peça se chama O Carnaval dos Animais vocês já foram ao zoológico? com certeza! e nesse zoológico, pensa aí um animal que vocês visitaram e que vocês não esqueceram ah, com certeza, leão leão que ruge com aquela juba incrível aquele olhar felino que até assusta, mas encanta ah, eu ouvi aí também girafas ouvi também pássaros sim, pássaros e eu estou ouvindo tantos animais tantas coisas legais que eu estou ouvindo aí de vocês é isso mesmo no zoológico a gente encontra uma infinidade de animais e muitas curiosidades animais que a gente nunca viu outros que a gente já tinha visto em revista em fotografia na televisão, mas ao vivo nunca elefante antílope tartaruga pássaros de todos os modelos enfim o zoológico é um lugar onde a gente vê muitas espécies animais ahn mas e que tal se a gente visitar um zoológico agora? é, agora neste exato minuto não você pode visitar o zoológico aí da sua casa mesmo eu vou com você só que esse zoológico ele está aqui ó na nossa imaginação mas o Camille Sansons ele fez uma coisa extraordinária ele pegou os instrumentos musicais e tornou o som desses instrumentos os animais do zoológico por isso essa peça se chama o carnaval dos animais e os instrumentos é que vão dar vida a esses animais e sabe que quando a gente está ouvindo essa peça musical que Camille Sansons se compôs tão belamente é nós ouvimos os animais nos instrumentos musicais vamos ver como é que vai ficar isso e marchando imponente pela floresta lá vem o leão despreza todo mundo com seu olhar e seu andar de rei e ele pensa eu sou o rei eu sou o rei e para representar esse animal o leão imponente ele se utiliza de dois pianos dois pianos que marcam a marcha do rei e as cordas que entram como se fosse o rugido seguido do leão nós vamos encontrar agora animais que vocês nem sonhavam que existia em zoológico mas no zoológico do carnaval dos animais tem galinhas e tem galos e um galo namorador ao som de um clarinete o galo procura namorar todas as galinhas e ao som de violinos e violas as galinhas não estão nem aí para esse galo elas querem mais é saber só de botar ovos então chegam os antílopes os antílopes eles são muito rápidos eles são muito ligeiros e como é que o Camilo Sonsenso faz dois pianos que correm ligeiros e um ultrapassa o outro tão rápido tão rápido que se você não prestar atenção você não vai vê-los passar eles correm pelos campos eles saltam eles pulam e eles vão velozes quase voando e então vem elas as tartarugas ai elas elas são bem lentas e sabe qual sonho elas querem ser bailarinas e para acompanhá-las Camilo Sonsenso ele faz um acompanhamento de uma música bem conhecida o Can Can de Offenbar de uma forma mais lenta com piano bem suave e cordas suaves mais lentas para acompanhar o bailado dessas personagens mas mesmo assim com toda esse com todo esse cuidado elas terminam a sua dança muito cansadas seguidos das tartarugas chega o elefante e o elefante também quer dançar ele fala se elas podem eu também posso e começam e ele começa a dançar ele quer o acompanhamento do piano e do contrabaixo que é um instrumento grande e forte para representar a leveza dos seus movimentos atrás do elefante vem dois canguros representados pelo piano que pulam 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 olham hesitam param e pulam 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 e assim nessa brincadeira tocando piano ligeirinho mais ou menos parando e voltando a tocar bem ligeiro como se o piano pulasse a gente consegue enxergar os cangurus brincando correndo pulando pra lá e pra cá vocês já observaram como é bonito um aquário de águas azuis cheio de peixinhos vermelhos nadando e agitando suas barbatanas esses sim são bons bailarinos esse peixinho que de vez em quando mergulha com uma harmonia e vai até o fundo do aquário quando menos se espera e pra água a gente percebe o movimento o som do piano e a flauta representando as ondas assim como bailarinos temos também cantores observe bem esses dois burros que tentam zurrar muito afinados também com essas orelhas tão compridas com certeza eles escutam tudo muito bem e pra representar esses dois burros dois violinos um grave e um agudo escutem os burros os burros azurrá tão afinados os dois agora fechem os olhos e imaginem um bosque cheio de árvores muito altas muito verdes e entre as suas folhas passando os raios do sol de um fim de tarde de verão e lá no fundo o barulho de um coco aquele passarinho igual ao que sai do relógio na casa da vovó ele tá meio entediado meio triste mas vocês vão conseguir ouvir o canto desse cuco e é um clarinete que vai mostrar pra vocês o que o cuco está cantando vocês ouviram um passarinho e agora nós estamos no viveiro e nesse viveiro é cheio de passarinhos e eles se entoam canções muito alegres cantam todos ao mesmo tempo e essas canções elas são entoadas pela flauta escutem com atenção e de repente aparecem dois pianistas e eles querem participar dessa festa no zoológico e eles vão tocar pra vocês ah mas não reparem não viu eles tocam assim meio desafinados eles são principiantes eles estão apenas praticando por enquanto e tocam sempre a música que é para um treinamento de piano então vocês tenham paciência com eles tá porque eles estão ainda aprendendo prestem atenção o jeito que eles tocam o piano todo mundo sabe o que é um fóssil de um animal antigo né e sabe que ele se conserva mesmo com o tempo assim é a música ela também se conserva com o tempo e é lembrada mesmo tendo passado bastante tempo e nesse pedaço desta composição Camille Sonsens colocou músicas também antigas e ele fez um amontoado de coisas ele colocou músicas ele mesmo compôs como a dança macabra ele colocou três canções francesas bem conhecidas e colocou até um pedaço da área do barbeiro de servilha de Rossini e tudo isso com sabor bem cômico ao som do xilofone e chegamos ao lago do nosso zoológico e bem no meio nobre e tranquilo um cisne branco desliza sobre as águas ninguém melhor do que as cordas da orquestra para representar a calma solitária e a elegância desse cisne que nada e desaparece ao nosso olhar chegamos ao final da visita ao zoológico todos os animais grandes e pequenos aves peixes cantam dançam a sua alegria até nossos pianistas participam dessa festa ah mas não se assustem a essa altura eles já aprenderam a tocar então música maestro então crianças viram que bacana a professora Deia então contou pra gente rapidamente qual é o contexto dessa grande composição dessa obra famosa do Camille são sons então cada música que ele criou nessa composição tem a ver com um animal que também tem a ver com algumas personalidades da época que ele viveu alguns compositores alguns professores que ele teve ao longo da sua vida que ele meio que homenageou e às vezes também fez assim uma sátira fez alguma brincadeira com essas personalidades nós vamos agora conhecer essa obra mais em detalhes a gente vai ver o que a gente consegue perceber aí de ritmos de formas de instrumentos musicais que são tocados e o que interessante tem nessa obra então essa obra vai começar com a introdução a primeira parte desse carnaval dos animais vai ser a grande marcha do rei leão quando a gente fala em marcha do rei leão a gente já tem uma coisa mais imponente a gente pode lembrar também que o leão é o rei da floresta é o rei de todos os animais como dizem então aqui ele vai fazer uma música que vai ser uma grande entrada desse rei leão vamos ouvir e depois eu vou contar em detalhes para vocês o que ela significa o que ela é o rei leão é o rei leão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legal, né, crianças? Então aqui a gente começa a perceber alguns instrumentos musicais bem nítidos aí nessa música. Vocês conseguiram perceber, por exemplo, o piano tocando? Se vocês conseguiram perceber, parabéns! Claro que existem outros instrumentos aí tocando também. Por exemplo, os instrumentos de corda, né, que são tocados com o arco. Mas aí vocês perceberam alguns detalhes. Primeiro, a genialidade do Camille Sansons quando ele coloca nos instrumentos musicais o som dos animais que ele representa. Será que tem algum momento aí dessa música que você consegue perceber, por exemplo, o rugido do leão? Vocês devem ter percebido que essa música, ela tem uma forma imponente de acontecer, como se fosse uma grande entrada num salão. A gente consegue até imaginar aí o rei leão entrando, todo imponente, e os outros animais reverenciando o rei da floresta. A gente percebe também que ele se inspirou e ele se homenageou outros compositores também, como esse que nós estamos vendo aqui na tela, que é o Félix Mendelssohn. O Mendelssohn é um grande compositor também, mais ou menos contemporâneo do Camille Sansons. Quando o Camille nasceu em 1835, o Mendelssohn já era adulto, já estava com a carreira iniciando e muito famoso, né? Aliás, o Mendelssohn teve uma carreira incrível, ele também era um grande nome da música da época. E ele compôs uma das marchas mais importantes e mais famosas do mundo, que é a Marcha Nupcial. O que eu trouxe aqui pra vocês é o comecinho dessa marcha, e vocês vão ver como tem a ver, então, essa entrada triunfal, né? Essa ideia solene, né? De uma entrada da noiva, aqui nesse caso, né? Da noiva entrando na igreja, mas também como tem a ver com a Marcha do Leão. Da noiva entrando na igreja, mas também como tem a ver com a Marcha do Leão. Da noiva entrando na igreja, mas também como tem a ver com a Marcha do Leão. Então, crianças, agora vocês vão conseguir perceber, então, como é que é essa ideia, então, daí da entrada solene do Rei Leão aí na história, né? Identificando e percebendo a homenagem que ele fez a esse outro compositor. Então, agora, eu vou colocar a música da entrada, né? Dessa Marcha do Rei Leão novamente. E eu quero que você perceba e tente contar aí quantas vezes vai acontecer o rugido do leão. Que instrumento ele vai usar? Ele vai usar o piano. Então, vai ter lá toda a entrada do leão, ele vai lá fazer o seu desfile e vai ter o rugido que ele vai fazer. Você vai perceber no piano. Tenta contar quantas vezes isso acontece. Vamos lá. Tenta. 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 Muito bem, crianças. Então, vocês perceberam ali que ele consegue colocar cinco vezes ali através do piano o som do rugido do leão. Muito bem, então agora é hora de você levantar, soltar o seu corpo aí e agora você vai emprestar o seu corpo para dançar essa música. Para pensar que você é esse leão aí que está fazendo essa entrada solene e quando aparecer o rugido do leão, você vai imitar mesmo esse leão com gesto. Será que vai ser um leão muito feroz? Ou será que vai ser um leão mais tímido? Ou será que em momentos da música ele pode mudar? Será que ele vai ser um leão brincalhão? O que mais combina com a música? Então, agora você vai ouvir a música e vai brincar com o seu corpo imitando o leão. Então, agora você vai ouvir a música e vai ouvir a música e vai? Amém. 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 Muito bem, crianças. Vamos continuar. Agora, mais um som que a gente vai tentar identificar, pra daí entender como é que o Camille Sansons colocou esse som dentro da música. Primeiro eu vou colocar o som, você vai tentar descobrir qual é, eu vou te mostrar qual é, e depois você vai ver como é que isso vai aparecer na obra do Carnaval dos Animais. Presta bem atenção se você conhece esse animal. Então, conseguiram descobrir? Tá fácil, não tá? Acertou quem disse que é uma galinha. Muito bem. Como é que será que o Camille Sansons foi fazer no Carnaval dos Animais uma música que tenha o som da galinha? Será que isso é possível? Então, a gente vai descobrir agora como é que é que ele compôs essa música da galinha. Vamos lá. Muito bem. Conseguiram identificar aí o som da galinha? E que música mais rápida, né? Então, o ritmo, o andamento dessa música já é um pouco mais rápido. Assim como a próxima música que eu vou apresentar pra vocês. Essa música, ela tem um andamento tão rápido pra representar o animal. Eu vou colocar a música primeiro e você já vai ver que animal que é. A música que é um efeito. Então, olha só, é uma música curtinha, ele fez várias composições curtinhas e para cada uma delas tem a sua característica. E aqui ele está, então, falando do antílope, que é um animal muito rápido, que ele corre velocidades e grandes distâncias muito rapidamente. Ao contrário dos antílopes, ele também fez uma música com um andamento muito lento, muito, muito, muito lento. Será que vocês conseguem identificar o animal a partir dessa música? Vamos ouvir. Amém. 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 Para a gente dividir essa folha, porque a gente não precisa fazer uma tartaruga muito grande, tá? Vira a folha para dar tudo certinho, passa o dedinho aqui de novo e agora com cuidado a gente destaca a metade da nossa folha, tá bom? Guarda essa metadinha para cá e vamos fazer um quadrado. Para fazer o quadrado, eu pego esta pontinha e coloco aqui bem pertinho, ó, para ficar bem retinha essa parte aqui. Faço isso aqui com meu dedinho, passo aqui para ficar bem forte. Viram que ficou um triângulo aqui? Agora essa parte aqui que sobrou, eu vou tirar assim, vou tirar. Passando o meu dedo de novo. Então, olha aqui. Aqui a gente tem um retângulo e aqui a gente tem um triângulo. Então, agora a gente com cuidado retira esse retângulo que a gente separou. Guarda para cá. E nós temos agora um quadradinho perfeito. Aqui já foi dobrado ao meio, daí a gente passa a unha aqui para fazer uma marquinha. Dobra pelo outro lado, fazendo outra marquinha. E olha só, quando a gente abre, o nosso quadrado tem um X no meio. Agora a gente pega esta pontinha daqui, ó, e traz devagarinho e coloca bem aqui. Lembra que está marcadinho aqui? A gente coloca esta pontinha aqui e com cuidado a gente amassa o papel aqui, ó. Passa a unha e olha aqui como é que fica. Outro triângulo, olha só. Outro triângulo aqui. Agora a gente pega, fecha aqui. Olha, já temos um, uma outra figura geométrica. Não parece até um barco, ó. Parece um barco essa dobradura. Agora, olha só que legal o que a gente vai fazer. Essa parte aqui vai ser, vai ser o pescoço da tartaruga e a cabeça da tartaruga. Olha só, o nosso, a nossa figura lá abre aqui para baixo. Eu pego esta ponta e faço uma dobra assim. Fica uma pontinha para cá. Olha só que interessante. Viram como é que fica, ó? Dobrei aqui. Agora eu pego esta pontinha aqui, ó, que sobrou. E eu faço uma dobrinha aqui, como se fosse um, eu faço um triângulozinho pequenininho aqui, ó. Dobro para cá e depois dobro para lá. Ó, ele fica assim. Dobrei para cá e agora dobro para lá. Vou fazer a mesma coisa nesta ponta. Olha só. Eu dobro esta pontinha aqui, olha lá. Passo a unha, ó. Dobrei para cá, agora eu dobro para lá. Agora, por que que eu fiz isso? Vamos aprender agora? Eu levanto essa, esse triângulo aqui e olha o que acontece. Eu pego meu dedinho, ó, e faço isso aqui. Olha que legal. Eu faço isso aqui e ele vai para dentro. E eu fecho. Pronto, tirei aquela ponta dali. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Olha só. Eu abro aqui com meu dedo e vou fazer a mesma coisa. Eu empurro esse triângulo aqui. Eu abro bem ele e empurro ele para dentro aqui, ó. E vou esconder esse biquinho aqui porque a tartaruga não tem orelha assim, né, gente? Lembra? E esse pedacinho vai para dentro aqui e pronto. E escondeu. E agora nós temos aqui a nossa tartaruga. Só que está faltando agora, gente, colocar olho, colocar, fazer todo o desenho, pintar essa tartaruga. Então, vocês vão escolher o lápis que vocês quiserem, a canetinha ou o lápis, a cor que vocês vão escolher. E comecem a desenhar. Ah, mas onde que eu vou colocar esse olho, professora? Então, vamos lá. O olho, a gente vai colocar aqui. Pintou o olho da tartaruga. Olha lá. Aqui eu posso fazer assim, uma sobrancelha. Olha só que legal. E aqui eu faço a boquinha da tartaruga. Olha que bonitinha. E aqui eu vou desenhar o casco. Lembra que o casco da tartaruga, ele é todo quebrado por causa da festa no céu? Então, olha aqui, ó. Eu faço o casco da tartaruga todo emendadinho. Faço assim, uns desenhos meios tortinhos mesmo. Não precisa ser nada perfeito. Porque quando ela quebrou o casco, gente, ele ficou todo quebradinho e foi colado, emendado. Então, às vezes, a emenda não ficou tão certinha assim. E agora eu pinto da cor que eu quiser, tá? Pinto bem. Você escolheu o verde. Lembra que se a gente usar cores para misturar, a nossa pintura fica mais legal? Então, se eu uso o verde aqui, ó, na nossa tartaruga, essa cor. Eu vou fazendo, vou fazendo, pinto bem pintadinho. Hoje a professora tá fazendo mais rápido, só pra mostrar pra vocês como é que é. Porque assim a nossa tartaruga vai ficando pronta. Eu pintei a tartaruga, posso fazer desenhos no pescocinho dela. Pronto, ela tá aqui, ó, pintadinha. Agora, é só a gente colocar a mãozinha aqui dentro, ó, dessa parte. E quando a música tocar, a gente fazer o movimento como se fosse a tartaruga andando bem devagarinho. Vamos ver como é que fica? Vamos ver como é que fica? Agora, na próxima aula, a professora Thaís continua, tá bom? Até a próxima! Tchau!